Gente, eu sou a Ana Paula e esse canal do blog Mudei de Ideia. E apesar do cenário ser relativamente comum, essa minha cara lavada e esse cabelo mal arrumado não é comum. Mas o que acontece? Eu fui convidada com o pessoal, o representante aqui de Valadares, dessa marca aqui, a Line Hair, pra poder testar esse produto. E eu sei que é um tipo de vídeo que não é muito comum aqui no meu canal, mas eu resolvi testar e se for realmente muito bom, esse vídeo vai ter ido ao ar realmente. O que acontece? Eu não sei se todo mundo sabe, só pra contextualizar um pouquinho, igual meu cabelo aqui está a tragédia grega, porque eu tenho psoríase, então que é uma doença de pele, não tem cura, tem fundo emocional, não sei o que, não sei o que. Atualmente o meu tratamento, como eu estava em crise, estava dando muita casquinha e tal, voltei com o tratamento com a dematologista. E aí, que o tratamento é esfoliante, shampoo de tratamento e depois shampoo normal. Então vocês pensam, isso aqui é resultado de um cabelo limpo. O meu cabelo pode não estar bom, gente, mas limpo ele está, porque shampoo é o que não falta nesse treino. E aí, tá vendo? Ele está mega ressecado, tá tipo, tragédia da tragédia. E esse produto aqui promete muita coisa. Fala que alinha os fios, baixa o frizz, hidrata profundamente, recupera a elasticidade dos fios após o processo de química, descoloração e outros. Potenzualiza a escova, mantendo os fios sedosos. Ele é bem, não sei se vai dar pra escutar, mas ele é bem liquidozinho. Me parece que dá pra usar também como, aqui fala que modo de usar. Aplique o produto borrifando no cabelo, limpo e úmido, da raiz até as pontas. Seque, escove, lamine, piastra, chapinha. Palavra é, a gente não conhecia, não. Mas enfim, eu vou tentar usar, em primeiro momento, só como creme de pentear, que eu não costumo fazer chapinha com muita frequência, até porque nesse calor da minha cidade, fazer chapinha é meio que um prejuízo, porque você faz e no outro dia já está perdida. E aí, eu vou, esse vídeo vai ser meio assim, aleatório, não sei com que frequência. Eu estou até, inclusive, gravando aqui no celular, coisa que não é comum eu fazer, só que eu resolvi fazer assim, pra ser possível fazer realmente sempre. Eu vou tirando algumas fotos, então dependendo da hora de editar, eu boto foto de antes e depois, não sei o que vai dar não. Mas aí agora, eu vou começar meu processo, que é esfoliar, lavar, lavar de novo. E depois eu vou pra aquele produto ali. E à medida que eu for acontecendo, eu vou mostrando aqui. No final das contas, esse vlog vai dar alguma coisa certa. E eu tenho que aprender que eu tenho que olhar pra logo. Então tá bom, gente. Até daqui a pouquinho. Então, gente, voltei aqui, consegui fazer uma gambiarra no telefone e coloquei aqui no guarda-roupa. E então, agora eu terminei de lavar meu cabelo. Ele tá aqui super natural, depois de 500 camadas de shampoo. E aí eu vou dar uma penteada nele aqui primeiro. Eu costumo usar esse pente larguinho e de madeira, que o pessoal fala que é melhor pra cabelo cacheado. Quando eu pentei, tem vezes que eu passo a mão assim e pronto. Não é toda vez que eu penteio, não. Tô penteando pra fazer bonito na fita aqui. Mas o que que acontece? Aí aqui, parece que tem a opção de o produto funcionar como... A gente, molhadinho, nem parece que tá tão ruim. Quando seca, que fica a tragédia, né? Aqui fala que tem a opção de usar como creme de pentear também. Então, eu vou passar nele e não vou escovar, vou deixar só ele, sem passar creme de pentear nenhum, pra ver como que vai ficar. Se não ficar legal, depois eu passo o... A gente vai testando a próxima etapa. Se eu entendi direito, é assim que aplica. Nossa, que cheiro bom! Nossa, bem que falaram nos vídeos que o cheiro é bom. Eu não tinha nem batido pra sentir o cheiro ainda, pra falar a verdade. Ele é fininho, sabe? Um líquido bem fininho. Faz até dó, parece que tá gastando muito. Eu tô achando... O que que acontece? O meu cabelo... O meu cabelo, ele é muito fino, muito leve. Então, eu não sei se ele vai segurar só com isso aqui, como creme de pentear. Porque eu costumo, no creme de pentear, dar o peso que meu cabelo precisa. Porque ele não tem peso. Meu cabelo secar naturalmente e fica... Tá? E aí, vamos ver se vai dar certo isso aqui. Gente, o cheiro é muito gostoso. Deixa eu bater. Ah! Aqui eu já... O cabelo fica bem sedoso. Já nós vamos passando... Deixa eu... Ele é tão fininho que dá nervoso. Tá... Tá começando direitinho? Tá, né? Eu acho que eu já passei demais. Então, vamos ver. Eu costumo arrumar ele assim. Vamos ver como que esse cabelo vai se comportar. Daqui a pouco, vocês veem aí o resultado, né? Então, eu tô aqui, dando a amassadinha básica, que todo cabelo cacheado pede, né? E vamos ver. Não se assuste, mas o que que acontece aqui? Eu acabei de descobrir que eu usei o produto de forma errada. Por quê? Era pra eu ter passado e ter passado um creme de pentear depois. E eu deixei só o produto. O que que acontece? O meu cabelo, ele é muito leve. Tá vendo? Esse aqui, ó. Ele é muito leve. E ele não tem peso próprio. E os meus cachinhos se definem com creme. Ou seja, isso aqui é o meu cabelo... Deixa eu ver aqui. É o meu cabelo secado naturalmente. Tá vendo? Ele é assim, se eu não passar nada. Então, da próxima vez, eu vou passar ele com creme de pentear depois. Mas uma coisa, eu já percebi. Ele tá cheiroso e o... Eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso em câmera, ainda mais que agora já tá de noite, mas... Eu achei ele mais brilhoso. Em vista do cabelo opaco que tava, tipo... Cabelo maltratado com... Milhões de... Shampoos e esfoliantes. Eu achei que ele tem mais brilho. Então, eu vou fazer uma próxima tentativa. Com o creme de pentear pra ver depois, tá bom? Então, tá daqui a pouquinho. Então, olha só. Já passou um dia. Hoje é o segundo dia. Que eu usei o produto. E como eu tô no meu tratamento da psoríaca, eu tenho que lavar o cabelo de novo com esfoliante, o shampoo, não sei o quê. E aí, já dei uma caminhada hoje e resolvi vir gravar aqui. Mas olha só. De qualquer forma, mesmo tendo usado errado da primeira vez, porque eu passei e deixei só o produto. E depois que eu descobri que eu tinha que ter passado o creme de pentear também. Depois eu fui lá e passei por cima. E meu cabelo ficou... Assim, sem forma. Mas mesmo assim... Deixa eu até soltar aqui na buchinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu já senti diferença uma vez que... Lembra a primeira vez que eu fiz isso aqui? Meu cabelo tava super ressecado. Chegava a estar sem cor. Tava muito... E tava russo, né? Então, assim... De primeira, eu já senti diferença. Não sei se vocês vão perceber. Talvez eu tinha que botar a foto aqui do antes, mas... E daquela vez, eu soltei o cabelo igual eu tava aqui. Tinha um dia. Eu tinha lavado dois dias. Não é aquela coisa que, tipo... Eu penteei pra forçar a barra, pra parecer que o cabelo tava muito ruim. Ele realmente tava bem ressecado. E ele já puxou um pouco a cor. Não sei se o vídeo vai mostrar... É... Como fala? O brilho e tal. Mas eu já sinto nele uma cremosidade. Não é adequado pra... Cedosidade, que eu queria dizer. Já sinto ele mais sedoso. Gente, eu tô igual um bicho papão. Mas enfim. Aqui, ó. Logo em vida real. Tô suando ainda. Mas é isso. Já tá bem menos aspecto ressecado. Então, vou fazer meu passo a passo da normal. Que é esfoliar. Passar o shampoo de tratamento. Lavar o normal. E depois o condicionador. E aí eu vou passar o produto. E meu creme de pentear. E no final da tarde. Possivelmente, quando o cabelo estiver bem sequinho mesmo. No meio da tarde. Eu mostro aqui de novo como que ficou ele. Com o tratamento correto. Beleza? Então, tchauzinho. Até daqui a pouco. Desculpa o sumiço. Apesar de que no vlog o sumiço não aparece. Porque o vídeo tá na sequência. Mas... Eu fiquei praticamente uma semana sem gravar. E aí que eu vim mostrar pra vocês. Que eu devo estar quase encerrando esse vlog. Eu preciso mostrar esse resultado. Porque eu estou gostando muito. Tô saindo agora pra caminhar. É segunda cedo. E eu lavei esse cabelo na sexta. No sábado. No final da tarde. A noitezinha. Em cima. Sete horas. E aí. Então. Passou. O sábado o dia inteiro. O domingo o dia inteiro. Não. Passou o domingo o dia inteiro. E agora. Tá aqui. Ou seja. Eu dormi duas vezes. Eu só faço assim com o cabelo. Gente. Quando eu acordo. Passa a mãozinha assim. Porque cabelo queixado. A gente não pedeia. Né? E aí. Olha isso aqui. Tipo. Olha como que o meu cabelo escureceu. Só que eu preciso realçar o seguinte. Gente. Não é que escureceu. Porque o produto pinta o cabelo. Não tá. É porque o meu cabelo tava tão sem vida. Tão. Ressecado. Que ele tinha perdido a cor natural dele. Que é essa cor. Que sinceramente. Eu não sei. Eu acho que meu cabelo. É o tal do loiro. Escuro assim. Sentado. Ele é meio castanho. Não sei a cor do meu cabelo não. Mas. Vocês conseguem perceber a diferença? Então assim. E ele sinceramente. Tá bem mais sedoso. Depois que eu passei o creme de pentear. Certo também. Ajustou pra caramba. Beleza? Gente. Então. Tô aqui de volta. Apesar de que o vlog tá na sequência. Mas a sensação de que eu tenho é que demora dias. Porque eu gravo dia sim. Dia não. É quando eu lembro de gravar. Mas enfim. Então eu tô aqui com o resultado final. Esse foi o produto que eu usei. O Align Hair. No final das contas. Eu super recomendo. Porque ele sim. Recuperou meu cabelo. Deixa eu. Colocar ele aqui. Olha isso gente. Aí agora já tô de cabelo cortado. Sombrancelha feita. Já aconteceu várias coisas. Desde o primeiro vídeo. Vocês conseguem perceber como que meu cabelo tá até mais escuro? Acho que é o que eu mais gostei. E tem gente achando que eu pintei o cabelo gente. Mas não é porque eu pintei o cabelo. É porque ele resgatou a cor. E a... Como que mostra assim? Tá vendo? Tá mostrando? Ele resgatou a cor. E tira a notificação. A cor do meu cabelo. E o cabelo tá muito mais macio. Usando o creme de pentear. Ele não serve de creme de pentear sozinho. Pelo menos não pro meu cabelo. Que precisa de creme pra fazer os cachos. Pra dar forma. Talvez o seu cabelo é o cabelo mais ondulado. Ou liso mesmo. Tá pra usar ele puramente. Mas o meu foi isso. Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Um pouco diferente. Quem não é inscrito aqui no canal. Que caiu. Principalmente por causa do produto. Aproveita pra conhecer os outros vídeos aqui. As minhas playlists. Se inscreve aqui no canal. Deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. E compartilha com seus amigos. Se vocês acreditam também no resultado. Que eu consegui mostrar aqui. Porque sério. Pra mim fez diferença. E pra quem tiver interesse de adquirir o produto. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. O link pra... Onde que compra. Pela internet. E se for aqui em Valadares também. Beleza? No mais é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.